Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você já deve ter se perguntado como são construídos aqueles sensores que detectam a presença de gás. Como a eletrônica pode identificar um gás? É sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? Os dados desse tutorial foram tirados do site da Nematic Technology. Link na descrição desse vídeo. Nematic Technologies desenvolve sensores químicos baseados em cristais líquidos e engere de reação de superfície. Mas o que é isso? Os sensores químicos são substratos revestidos com dois componentes. Nanomateriais que se ligam seletivamente a um gás tóxico específico. Cristais líquidos que traduzem os eventos de ligação molecular em sinais ópticos. E os sinais ópticos podem ser convertidos em sinais elétricos e pronto. Aí está o nosso sensor. O fundamento dessa tecnologia se baseia em construir armadilhas. Essas armadilhas possuem um desenho que permite que somente um tipo de molécula se encaixe. É uma espécie de armadilha para as moléculas tipo o sulfeto de hidrogênio H2S. Um gás altamente tóxico e rasteiro. Ele é mais denso do que o ar. Essas armadilhas são construídas com nanotecnologia. As moléculas desses gases são polarizadas. Elas possuem uma espécie de dipolo elétrico. Então elas podem atrair e repelir outras moléculas polarizadas. As armadilhas são construídas em uma base metálica que reflete a luz e são mergulhadas em um cristal líquido. O mesmo usado nos displays e monitores. Quando as moléculas são capturadas pelas armadilhas, elas polarizam a molécula do cristal líquido que muda a sua orientação. E assim, alteram a luz polarizada. Exatamente o mesmo princípio do display de cristal líquido. Medindo a intensidade da luz refletida por esse sistema, é possível medir a presença e a concentração das moléculas do gás tóxico. E pronto! O segredo foi desvendado! Um dispositivo de medição chamado de Bad Air mede o brilho dos sensores químicos e calcula a taxa de variação desse sinal de brilho. Uma rápida taxa de mudança no brilho indica uma alta concentração do gás tóxico. Uma taxa de mudança lenta indica uma baixa concentração do gás tóxico. Veja na figura os gráficos do brilho dos sensores químicos expostos ao sulfeto de hidrogênio, H2S, em três concentrações diferentes. O Bad Air é pré-calibrado na fábrica, com uma curva padrão que relaciona a taxa calculada de alteração do brilho do sensor com a concentração correspondente de gás tóxico. Assim, o Bad Air determina a concentração de gás tóxico em uma amostra de ar desconhecida, comparando a resposta do sensor químico a concentrações conhecidas do gás tóxico. Veja agora esse vídeo fantástico que mostra o sensor exposto à presença de gases tóxicos. Veja como o brilho varia! A eletrônica nos surpreende a cada dia. Quando a gente pensa que já viu de tudo, algo novo aparece. Ainda bem, não é mesmo? Vamos ter cada vez mais trabalho. Mas não podemos parar de estudar. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairro. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E aí E aí